Olá Good Vibes, estamos aqui para o primeiro vídeo de Reacts, se vocês já viram, eu já tinha postado outro antes, só que o problema é que o áudio não havia nada, e agora vou fazer outra vez, vou repetir a mesma coisa, primeiro de tudo, vocês vão se inscrever no canal e dar um likezinho neste vídeo, e ativar o sininho que está aqui em baixo para vocês receberem mais Reacts e mais vídeos engraçados para vocês, este sábado amanhã, se calhar o dia que vem cá, e ele vai fazer o nosso vídeo, a gente vai fazer lá fora, eu não sei se eu vou conseguir fazer lá fora, porque não sei se vou começar a ficar com o áudio, porque na última vez comecei a doer o ouvido, voltei para casa e ele já estava a melhorar, então vou tentar ir lá, vou com os gorros, vou com os cascóis, vou tentar me proteger do frio, E se vocês quiserem, tentem se inscrever no canal, assim, ajuda para o verão chegar mais rápido, sim, 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 ajuda o verão mais rápido, os vídeos de verão, a gente de biquíni, na piscina, jogos na piscina, vai ter isto tudo este ano e o ano que vem, então, para ter estes vídeos todos, para vocês verem, vocês têm que se inscrever no canal, Ativar o sininho, e para receber todas as notificações de todos os vídeos, ou vocês podem só pôr, uma, duas, e outro, mas ativa o sininho na mesma, e deixe o seu super like, para a gente conseguir, ter, a nossa querida placa, para a gente conseguir, para o YouTube nos aceitar, Eu já sou verificado no YouTube, só falta vocês crerem, é só vocês crerem, que a gente, continue com o conteúdo, então, por favor, me ajudem, e bora lá para o vídeo, Vou por agora a vinheta, Tão, 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 tão!